Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente está no controlado. A gente está no neutral. A gente está no controlado. 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 A gente está trabalhando. A gente está no controlado. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.